Oi turma, hoje nós vamos fazer um lindo, lindo, lindo caminho de medo. Gente, pode ser caminho de medo, pode ser tapete, aí é por você, depende do fundo que você vai colocar, tá certo? Não deixe de adquirir, gente. Olha, o preço dessa mercadoria que eu acabei de fazer já está pronto, porque eu utilizei a minha calculadora de precificação que calcula tecido. Conta pra ninguém não, hein? Só pra você aí do outro lado da telinha. Ela calcula tim-tim por tim-tim de quanto eu gastei de tecido. Então, não deixe de adquirir, clica aqui embaixo, rola a barra, que você vai ver um link que vai te remeter pra plataforma pra você adquirir a minha calculadora que calcula tecido. Nenhuma outra faz isso, gente. Só a minha. Tem essa calculadora que calcula o tecido e tem também a calculadora que diz quanto você vai gastar de tecido pra confeccionar uma peça. São duas calculadoras. Dá uma entradinha aqui, rola a barra. E se quiser meus moldes, rola a barra também. Entre em contato comigo pelo zap e eu vou te apresentar a relação de moldes. São 62 moldes pra você se divertir. Tá certo? Então, vamos ao que interessa. Porque tá bom a peça. Bom dia, pra quem é do dia? Boa tarde pra quem é da tarde? Muito boa noite pra quem é da noite? Aquele reclóquio vai lá se apresentando pra mais um passo a passo. Olá, turma. Bom dia. Gente, eu não tenho a mínima ideia que eu vou fazer aqui, mas eu fiz assim, ó. Esse aqui é um tecido azul de poá, um azul claro, amarelo, tá? Quadriculado. Fiz uma faixa de 7 centímetros, aqui tem 7 centímetros, aqui tem 30 centímetros, tá? Direito com direito, costurei, fui pro ferro, bati, abri a costura, ó, e bati. Tá? Vou fazer esse caminho de mesa aqui. Assim, com essa faixa aqui do lado. Aqui no centro, gente, eu não tenho a mínima ideia que eu vou colocar, mas tô afim de colocar minhas borboletas. Porque, olha, sai muito. O povo adora borboleta, né? Eu não sei por que que o povo adora borboleta. Mas, vou colocar borboleta aqui no centro. Mas, primeiro, eu tenho que fazer a base, tá? Coloquei uma emenda aqui, mas não vai ter problema nenhum que eu vou quiltar. Isso aqui, essa emenda não vai aparecer. Tá? De preferência, tente não emendar o tecido. Mas, se tiver que emendar, emenda. Tá bom? Então, ficou com... Vai ficar mais ou menos com 35 de largura. Vou colocar a manta aqui, a R1, a R2, tanto faz o que vocês quiserem. Tá bom? Eu, como eu compro sempre a manta R1, então vai ser R1 mesmo. Vou colocá-la aqui, vou quiltar. Então, é isso aí. Vou botar a manta. Como é que bota a manta, gente? Você sempre corta a manta maior do que o tecido, tá? Por quê? Porque na hora de você passar o ferro aqui, não fica faltando manta, tá? Você vai pegar o ferro em algodão, gente. Porque isso aqui é tricoline, tá? Tricoline é algodão puro. Então, ferro em algodão. Você vai vir aqui, ó. Coloca o ferro. Conta de 1 até 10, é de 1 até 12 e anda. 1 até 10, 1 até 12. Não tem que esfregar o ferro, gente. É só colocar e deixar a cola sair da manta e penetrar no tecido, tá? Não tem bicho de sete cabeças nenhum fazer isso. Passei o ferro. Coloquei alguns alfinetes. Agora, vou passar um pês-ponto aqui em volta, tá? Pês-ponto não. Passar uma costura aqui em volta pra segurar o tecido na manta, tá bom? Bem, turma, ó. Peguei aqui a régua, coloquei lá na ponta. E puxei aqui. Essa régua tem 60 centímetros. Eu puxei a maior linha que eu tinha. Depois, eu fui fazendo linhas de 4 em 4, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui, ó, um ponto reto. Não vou fazer caminho de bêbado. Vou passar aqui um ponto reto. Depois, se eu quiser, eu faço as linhas ao contrário também. Tá certo? Aí, ó. Passei no sentido. Querendo, eu passo no outro sentido também. Fui pro ferro, tá? Depois que eu passei o ponto, fui pro ferro. É... Passei de novo pra quê? Pra tirar a canetinha. Essa aqui é a canetinha que apaga, tá? Com o calor. Tá bom? Já tirei. Ou agora eu começo a fazer, ou eu faço no outro sentido, pra ficar parecendo um biscoitinho. Aí, é com vocês. Vocês que sabem se vocês querem fazer ou não. Tá bom? Gente, quem quiser meus moldes, já sabe. Acessa aqui embaixo, tá? Que tem o telefone. Quem quiser minha calculadora, pra calcular qual o valor que vai ter essa peça aqui. Porque ela calcula. Cada tecido que eu vou gastar aqui, ela calcula, tá? Então, você tem o preço certinho pra você colocar no seu trabalho. Tá bom? Sem você ganhar mais ou ganhar menos, ou sem você lesar o cliente. Tá bom? Tá aqui embaixo o link. É só clicar no link que vai te remeter pra plataforma. Lá você compra tudo diretamente e recebe no seu e-mail. Gente, cuidado. Não passe e-mail errado. Porque fica difícil depois da gente mandar de novo pra vocês. Tá? Bote um e-mail que vocês têm acesso. Tá bom? Que o e-mail que vocês catalogarem ali, cadastrarem, é pra onde vai a calculadora. Tá bom? Então, eu vou ver aqui se eu faço do outro no outro. Vou ver aqui se eu faço do outro jeito. Ou se eu já corto aqui do lado. Tá? Vou decidir aqui e qual a borboleta que eu vou fazer. Aí, então, ó. Fiz o biscoitinho. Vou agora pro ferro tirar a marca do... Da... Caneta. Tá? E a base tá preparada pra receber a minha aplicação. Tirei aqui o excesso de manta, tá? Acertei tudo direitinho. Vamos reservar aqui um pouquinho. Tá? Agora já fiz o desenho. Gente, eu tenho a minha borboleta aqui. Quem quiser meus moldes, tá? Pra comprar, adquirir meus moldes. Só acessar aqui embaixo. Entra em contato comigo pelo zap. Tá? Que vocês ficam sabendo qual o preço dos moldes. Tá bom? Eu tô usando meus moldes antigos. Então, quem já tem, ótimo. Pode usar esse também. E vou usar flores, gente. Eu tenho essas réguas aqui. Do Icare Mold. Tá? Então, eu vou fazer uma folhagem embaixo. Gente, ainda não sei como é que é, não. Mas já fiz o desenho, ó. Fiz o desenho aqui do papel. Esse aqui é o papel termocolante. Ele é liso de um lado e poroso do outro. Não é o papel permanente, gente. Tá? É o papel nacional. Termocolante. Tá? Então, do lado brilhoso, eu desenho o que eu quero. Tá? Tá aqui desenhado. Agora eu vou adesivar no tecido. Eu vou fazer essa borboleta, assim, bem colorida. Gente, eu tô precisando de alegria. Então, eu vou fazer essa borboleta aqui, ó. Bem colorida. Tá? Depois eu faço o miolo dela aqui em preto e faço as anteninhas. As flores, eu também já desenhei. Gente, ainda tá na minha cabeça ainda. Eu não sei como é que vai ficar isso, não, tá? Ainda tá na minha cabeça aqui. Mas eu já desenhei aqui também com essa régua aqui, ó. As duas são réguas. Essa aqui é de folhagem. Tá? E essa aqui de flor. Tem algumas réguas dessas. Elas ficam mais ou menos assim, gente, ó. Tá? É mais ou menos assim que tá na minha cabeça de fazer. Se eu vou fazer assim, não sei. Vai depender. Depois que eu fizer a adesivação toda aqui. Então, vou colocar aqui, ó. Papel é avesso com o lado poroso. Ó. É. Avesso com o lado poroso. E vou adesivar aqui. Depois eu recorto. Tá? Aqui, ó. E depois eu recorto ela. Isso vai ficar bonito, não sei, gente. Vamos ver depois. Tá bom? Bem, então. Já fiz. Eu coloquei papel termocolante. Tá? Agora, ó. Fiz aqui o corpinho também. Tudo papel termocolante. Agora eu tenho que decidir, gente, como é que eu faço. Não sei se coloco aqui, se inverto. Tá? Primeiro eu vou colocar a borboleta. Por quê? Porque pra fazer essa flor aqui, eu vou virar muito isso embaixo da máquina. Tá? Então, eu quero já tá com a borboleta aqui presa. Marquei o meio aqui, ó. Né? Pra eu ter a distância. Vou colocar uma borboleta pra cá e a outra pra lá. Na teoria, tá, gente? Se vai ser assim, não sei não. Ó. Mais ou menos isso. Tá? E aqui, depois que eu fizer aqui as anteninhas, né? Que vai me dar aqui uma distância. Aí eu vou ver como é que eu coloco essas flores aqui. É como se elas estivessem indo em direção à flor. Tá? Ó. Aí. Tá certo? Vou passar em volta aqui, ó. Vou adesivar. Como é que eu adesivo isso? É só virar aqui, ó, gente. Ó. E dar um talho. Aqui, ó. E puxar o papel. Deixando a cola aqui, ó. Ó. Tá? Aqui. Aí você adesiva onde você quer. Não ficou certo? Você tira, bota de novo. Por isso que é bom trabalhar com esse papel. Porque você pode movimentar o objeto de trabalho. Aí. Ó. Você pode botar ele aonde você quiser. Não ficou bom, você tira. Tá? As flores a mesma coisa. Ó. Tá adesivada. Aí em volta aqui eu passo um pontinho de caseado. Ou um pontinho cheio. Ou um pontinho de zigue-zague. Ou faz a mão. E depois venho aqui e coloco o corpinho da borboleta. Tá? Vou pregar essa borboleta e aquela lá. E depois a gente vê como é que a gente vai fazer essa parte aqui. Que eu não tenho a mínima ideia ainda. Preguei as duas. Ó. Tá? Coloquei uma linha coral. Que eu achei que ia ficar mais bacana. Tá? As duas já estão colocadas. Já coloquei aqui o corpinho. Tá vendo? Tirei o papel aqui. Coloquei o corpinho. Agora vou vir aqui com o preto. E vou passar aqui, ó. Em volta do corpinho. Vou adesivar essa aqui também. Ó. Aqui, ó. Vou adesivar essa aqui. E vou passar o preto ali. E a borboleta só vai ficar faltando aqui, ó. Pra fazer aqui a anteninha. Aqui, ó. A anteninha aqui. E vou ver como é que eu vou colocar as flores. Pronto, gente. Como é que eu fiz isso? Gente, peguei a canetinha aqui. Apaga. Fiz assim dois traços. E passei em cima. Isso aqui é o pontinho de... Pontinho de fazer casa. Tá? Que é o... Bem apertadinho, tá? Agora vou colocar as flores. Ó. Vou colocar uma flor de cada vez. Por causa da passagem embaixo da máquina. Eu vou simular aqui. Porque eu quero que os caules, ó. Coincidam aqui, ó. Quando eu fazer assim, ó. Então, a abertura tem que ficar assim. Um pouquinho pra cá, assim, ó. Tá? Nada de pegar aqui, gente. Cuidado aqui com esse canto, tá? Porque nós vamos botar uma borda aqui. Então, tem que ter cuidado com esse canto. Pra não... Não prender aqui, ó. Aí, aqui eu venho e faço um traço aqui. E vou botar a folha aqui, ó. E aqui eu boto uma folha. E aqui eu boto outra folha. Então, eu vou prender essa vermelha aqui primeiro. Aí, vou prender a vermelha do lado de cá... De lá. Por quê, gente? Senão, eu vou ficar trocando muita linha da máquina. Então, eu prendo essa vermelha e prendo a vermelha lá. Prendo essa preta, essa azul, prendo a azul lá. Depois eu venho aqui e faço a marcação. Vou fazer esse mesmo pontinho aqui, ó. Pra fazer o caule aqui. Tá? E depois eu faço a folhagem aqui. Bem, turma, ó. Botei o miolinho também. Tá? Inverti os miolinhos. Aqui é azul, botei vermelho. Tá? Não sei se eu vou fazer aqui, ó. Uns piquezinhos aqui, ó. Vou pensando. Fiz aqui, ó. Igual que eu fiz aqui. Eu fiz aqui o caule. Agora, eu vou vir aqui com a folha, gente. E vou colocar. Ó. Vou colocar duas folhinhas em cada lado. Ó. Esse trabalho aqui, gente, depois eu vou botar na minha calculadora, porque eu preciso calcular ele direitinho, porque ele tá dando muito trabalho, porque ele tem muita coisa adesivada. Tá vendo? Ó. Cuidado aqui pra não ficar na borda. Tá? Porque nós vamos passar o acabamento aqui, ó. Aí. Agora, eu vou botar duas lá e vou fazer o pês-ponto aqui. Eu vou decidir se eu faço aqui, ó. Um talhozinho aqui, ó. Pra ficar parecendo... Não sei. Tô pensando. Vou pensar. Tá? Tá? Então, eu vou colocar essas duas folhas aqui. Bem, turma. Vamos finalizar aqui agora. Cortei o tecido. Gente, como vai ser um caminho de mesa, eu tô botando um tricolino embaixo, tá? Vocês podem colocar um textolene, tá? Eu tô colocando esse azul porque eu não tenho outra cor aqui no tamanho. É... Então, como é que eu vou fazer? Já que eu vou colocar uma borda, gente, então, eu vou colocar, ó, avesso com avesso. Vou pegar... Como é a R1, só tem cola de um lado, então, eu vou precisar da cola temporária. Tá? Aqui, ó. Cola temporária. O que eu vou fazer? Eu vou passar cola aqui e vou adesivar esse tecido avesso com avesso aqui, ó. Ó. Agita sempre. Uma distância de 20 centímetros, mais ou menos. Não tem que encharcar nada, tá, gente? É só pra ajudar aqui, ó. Sempre corte também o tecido de baixo maior do que o tecido principal. Tá? Cortei maior, agora eu tô adesivando. E vou colocar a borda. Tá? Vou adesivar aqui, vou alfinetar. Porque essa cola, como já diz o nome, gente, ela é temporária. Então, ela solta com muita facilidade. Aqui, ó. Tem que deixar sobrando, tá? Pra depois a gente acertar. Ó. Cortei uma faixa preta de 5 centímetros de largura que eu vou colocar do lado. Tá? Pra fazer o acabamento. Pronto, gente, ó. Cortei. Já coloquei. Agora eu vou vir com a faixa aqui, ó. Bem, essa faixa é preta, gente. Então, se tem lado do avesso ou não tem, eu nem sei, tá? Ó. Se for direito com o avesso, tá? Você vai passar um pezinho de máquina aqui. Depois você vai pra máquina, vai pro ferro. Vai bater a costura. Aí você vai bater aqui e vai virar. Ó. Virou, você vai virar aqui e vai dar essa bainhazinha aqui. Tá? Você vai fazer tanto desse lado quanto do lado de lá. Aqui, turma, ó. Preguei aqui. Bati o ferro, virei. Virei de novo. E virei, ó. Fica assim, ó. Aí, turma, ó. Agora vamos colocar aqui, ó. Mesma coisa. Só que aqui você tem que deixar... Aqui nós ficamos rentinho, ó. Aí aqui nós vamos deixar um pedaço aqui pra gente fazer o acabamento. Ou você já dobra aqui e faz. Ou você deixa um pedaço. E quando você for fazer essa dobra aqui, você dá outra dobra. Não tem bicho de sete cabeças. Aí nosso trabalho vai estar terminadinho, tá? Então, vou fazer isso aqui e já mostro prontinho pra vocês. E aí, turma, gostaram desse passo a passo? Viu como é que a coisa vai fluindo, vai crescendo? Ficou lindo, não ficou? Então, não deixe de adquirir pra você saber botar preço nesse trabalho aqui, tá? A minha calculadora de precificação. É só rolar aqui a barra aqui, ó. Que tem o link que vai te remeter pra plataforma que você pode adquirir, ó. Assim. Rápido. E é baratinho. Dá um pulinho lá. Dá uma olhadinha. E se quiser molde, entra aqui. Entra no meu zap que eu te forneço. A relação de molde expresso, como ele é impresso. Tudo, tudo, tudo. Em tamanho natural, hein? É isso aí. E não deixa de me seguir nas redes sociais, tá? Então, vamos lá. Olha só, gente. Como é que ficou esse trabalho. Olha a minha borda. Vocês podem colocar aqui uma borda, gente. Da cor que vocês quiserem. Eu coloquei o preto porque eu quis finalizar, né? Olha. Tem uma pasta, né? Uma finalização no meu trabalho. E ele ficou assim. Olha só que caminho de mesa. Deslumbrante. Olha que borboleta. Isso sim. Uma borboleta colorida, não é? Olha. Ficou espetáculo, não é? Ficou? Então, ó. Abaixo de trás também coloquei um tricolim. Pode colocar um pestone, tá? Pra baratear. Ou um outro produto que você ache mais adequado aí na sua casa. Tá certo? Olha. Gostaram? Gente. A gente demora muito pra fazer um trabalho, né? Então, se a gente for botar a carga horária toda que a gente levou pra fazer isso aqui, isso aqui vai ficar muito caro. Então, eu coloco assim, mais ou menos, entre 90, 160, até 200 minutos na minha calculadora de precificação pra dar preço. Gente, dá preço de cada item desse aqui, ó. Se você quiser preço dessa bolinha aqui, também dá dessa folhinha aqui, ó. Também dá a minha calculadora da preço de tudo que tá aqui, ó. Até desse corpinho aqui, ó, que é bem pequenininho, também dá. Então, adquira já a minha calculadora de precificação pra você saber quanto de preço você vai colocar nessa coisa aqui, linda. Gostou, não gostou? Tô aguardando com você. Acesse aqui embaixo e entre em contato ou com a plataforma ou comigo pra saber dos meus moldes, tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coraçãozinho, ó. Dois coraçõezinhos pra você. Vou ficando por aqui. Tchau! Tchau!